Música Venha para a década do oceano. Quase 20% de todas as riquezas produzidas no Brasil vem do mar. São mais de um trilhão de reais gerados anualmente pelos setores de petróleo e gás, transporte marítimo, pesca, cabos submarinos, lazer e turismo, que criam 19 milhões de empregos e uma contribuição ao nosso PIB semelhante à do agronegócio brasileiro. Música O desenvolvimento de uma economia sustentável do mar, a economia azul, tem potencial de criar 12 milhões de novos empregos no mundo até 2030. Música Tudo com proteção efetiva do oceano, produção sustentável e uma prosperidade equitativa que traga conforto e bem-estar a toda a humanidade. Música Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo, de 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio, Repsol Sinopec e Sebrae. Apoio TV Cultura e Braskem. Música Música